Olá pessoal, tudo bem? André Bona aqui, mais um vídeo no canal do BTG Pactual e hoje nós vamos começar a série Crenças Econômicas. Até onde levar a sério? No episódio de hoje eu vou falar sobre o sonho da casa própria, que é um sonho de grande parte das pessoas. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a nossa equipe produz com muito carinho para o seu desenvolvimento, beleza? Então vamos lá, certamente a decisão de aquisição de um imóvel é a decisão principal da vida da maior parte das pessoas, porque ela tem um impacto financeiro significativo. É natural que esse assunto também você encontre ele na internet, em matérias de jornal, televisão e tudo, trazendo prós e contras dessas duas possibilidades, que seria a possibilidade de aquisição ou a possibilidade de viver de aluguel. Por ser essa decisão tão importante, ela não deve ser tomada no impulso, porque uma decisão dessa vai ter um impacto na sua vida e pode ser durante toda a vida, durante 30 anos ou mais, talvez. Então, numa situação dessa, é melhor pesar muito bem e analisar várias questões que envolvem essa decisão. Uma primeira coisa que as pessoas têm em mente, uma primeira crença, já que nós estamos falando de crenças na série, é aquela ideia de que aluguel é jogar dinheiro fora. Todo mundo ouve isso. Poxa, mas olha só, se eu vou pagar um aluguel, eu estou jogando dinheiro fora, porque nada é meu. Mas quando eu faço um financiamento, eu estou pagando algo que vai se reverter para mim, vai ser a minha casa. Então, por isso, eu acho que é melhor financiar. Essa é uma forma comum e que muitas pessoas usam esse raciocínio. Porém, a gente precisa analisar isso um pouquinho melhor. Vamos pensar o seguinte, quando eu alugo um imóvel, eu estou pegando um imóvel que não é meu e pagando um valor para usar esse imóvel enquanto eu estiver nele, certo? Quando eu faço um financiamento de um imóvel, eu estou pegando um dinheiro que não é meu e pagando uns juros por usar esse dinheiro. Eu concordo com a afirmação de que aluguel é jogar dinheiro fora, eu concordo. Mas, quando a gente faz um financiamento, a gente também está jogando dinheiro fora, porque a gente está alugando dinheiro. Então, uma das formas financeiras de fazer essa avaliação é entender se quanto eu estou jogando fora no aluguel é maior ou menor a quanto eu estou jogando fora no aluguel do dinheiro. Então, normalmente, a gente precisa considerar que quando eu faço um financiamento, parte daquela parcela que eu estou pagando é juros. Não é tudo ali que vai ser incorporado ao meu patrimônio. E, dependendo do valor que eu financiar, se eu financiar um percentual muito grande do imóvel, vai ser uma parte significativa de juros que eu vou estar jogando dinheiro fora também. É importante eu fazer essa conta e pensar o seguinte, aluguel jogar dinheiro fora? É. Então, eu preciso saber onde eu vou jogar menos dinheiro fora, se é nos juros do aluguel do dinheiro ou se é no aluguel do imóvel propriamente dito. Bom, essa é uma primeira análise que a gente precisa fazer, só que essa é uma análise puramente financeira. E essa decisão não deve se dar somente levando em consideração fatores financeiros. Existem os fatores financeiros que vão avaliar numericamente qual é a melhor alternativa e existem fatores não financeiros que vão considerar outros aspectos na nossa vida e vão nos dar uma indicação da melhor atitude a tomar. Por exemplo, se eu sou um jovem, estou saindo da faculdade, arrumei o primeiro emprego e preciso resolver o problema de moradia, será que eu fazer um financiamento naquele momento inicial da minha vida profissional faz sentido? Mesmo que financeiramente possa fazer sentido, a gente tem que considerar que a minha vida provavelmente vai mudar muitas vezes. Eu posso ter oportunidades de trabalho em outros estados, em até em outros países, e de repente a aquisição do imóvel pode me travar, pode dificultar essa flexibilidade. Então, às vezes, as pessoas que querem ter mais flexibilidade, está aberta a oportunidades, estão aberta a mudar de cidade, até mesmo de país, podem postergar a decisão da aquisição do imóvel pensando que o aluguel vai lhes proporcionar essa flexibilidade. Se eu moro num estado, recebo uma oferta de trabalho em outro estado, eu simplesmente encerro meu contrato, inicio um outro e tenho flexibilidade. Outro fator que a gente deve considerar é que, mesmo dentro da mesma cidade, esse pode ser um fator complicado. Por exemplo, quem vive em São Paulo e mora lá, na Zona Sul, e de repente vai trabalhar na Zona Norte, talvez vai ter um problema significativo de deslocamento. Então, talvez o mais adequado seria também não travar a moradia. E quem vive no Rio de Janeiro, por exemplo, pode morar em Niterói, no município vizinho, e arrumar um trabalho na Barra da Tijuca, que é um deslocamento grande, na hora do rush é complicado, então ter flexibilidade para esse tipo de situação é importante. Além disso, a gente tem que prestar atenção num outro fator. Ah, André, você deu exemplos aí de que o aluguel pode trazer mais flexibilidade, e eu entendi, faz sentido, mas eu tenho que pensar também no custo desse aluguel, né? Aí o que acontece é que muitas pessoas cometem um equívoco financeiro em nome dessa flexibilidade. Às vezes a pessoa faz uma estimativa de um financiamento imobiliário e tem um determinado valor ali que ele vai pagar. E aí ela usa essa referência para alugar um imóvel de mesmo valor do que seria o financiamento. Então repara que nesse caso, a comparação financeira não está acontecendo corretamente, porque são dois imóveis de valores diferentes, de diferentes padrões. A conta financeira a ser feita, nesse caso, para avaliar o custo, é que você tenha imóveis similares, e aí você faça a comparação entre financiamento e aluguel para identificar a diferença entre eles. Porque senão você eleva o seu custo de vida no aluguel, e aí você está fazendo uma comparação que é indevida com a sua realidade financeira. Então sempre a gente considera fatores financeiros relacionados a custo de juros e o aluguel, e a flexibilidade, que é a mobilidade que você quer ter. Agora tem um outro fator também muito importante, que é quando eu vou adquirir um imóvel. Essa é uma pergunta importante também. A gente falou primeiro da flexibilidade no sentido da mobilidade que a gente quer ter, mas a gente tem que pensar também quando que é o mais adequado. Se no começo da minha vida profissional, eu posso ter mais necessidades de mudar, de estar aberto a mais oportunidades, pode ser que com o passar do tempo, eu já me sinta um pouco mais estável numa cidade que eu moro, que eu gosto de viver ali, que eu constituo a família, de repente ali eu vou querer me estabelecer. E aí numa situação dessa pode fazer mais sentido, já que eu não vou precisar mais de tanta flexibilidade, eu fixar raízes naquele local. A necessidade de compra não precisa ser necessariamente na primeira necessidade que eu tiver. Eu posso deixar o tempo passar. E isso inclusive vai favorecer o meu processo de economizar com juros. Por quê? Porque se ao invés de comprar um imóvel com 20, 25 anos, um financiamento ou 30, eu opte por fazer isso com 45, 50, 55, pode ser que eu já tenha tempo suficiente para acumular algum recurso e usar esse recurso como entrada no financiamento ou até mesmo fazer a aquisição à vista. Então o grande lance da aquisição é ela não deve ser feita por meio de uma decisão por impulso, a gente deve analisar os fatores financeiros, sim, mas também analisar os fatores não financeiros relacionados a essa decisão. E principalmente entender o momento que vai ser mais adequado para a gente fazer essa aquisição. Se eu cuidar desses fatores todos com atenção, então pode ser que o meu custo, mesmo que seja com financiamento, seja muito mais baixo, porque eu vou ter tempo para acumular e dar uma entrada muito mais significativa do valor do meu imóvel. Então o que você acha sobre isso? Eu não tenho como a gente dizer para cada um qual é a solução que você vai encontrar. Isso vai depender da sua necessidade, daquilo que você quer para a sua vida, para o seu estilo de vida e essa mensuração de custo-benefício que precisa ser avaliada para cada um. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Beleza? Então era isso que eu queria falar hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho